Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, fiquem comigo e está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu quero convidar vocês para nós estarmos fazendo aqui. Para muitos vai ser um vídeo diferente, para muita gente aí não conhece. E quem conhece, eu quero que deixe lá nos comentários, para quem conhece, quem já comeu essa receita que eu vou estar fazendo hoje, que é uma gemadinha de uma raiz e uma madeira, gente. E aqueles que estão chegando agora, eu vou convidar vocês. Para quem está chegando agora, gente, que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e comente, dá aquele like, gente. Compartilhe também, compartilhe nossos vídeos aí com os amigos aí e vamos crescendo juntos, gente. Vamos aqui e vejo para vocês ver o que eu vou fazer. Olha para vocês verem. Essa raiz aqui, gente, é uma raiz que eu acabei de lavar, bem lavadinha, está seca essa raiz. Eu creio que essa raiz já tem uns 5, 6 anos que foi arrancada. Isso aqui minha mãe trouxe para mim, deu para mim essa raiz e eu guardando aqui para estar fazendo uma gemadinha. Isso aqui é uma gemada, faz uma gemadinha, gente. Dá uma gemada que vocês não vão acreditar como que fica. Vou só raspar o pozinho e dar uma olhada para vocês verem. Está bem lavadinha a madeira, olha. Olha o tantinho só que eu vou raspar aqui para vocês verem que gemada, gente. Isso aqui é um fortificante muito bom para a saúde, gente. Isso aqui, se vocês estiverem no mato aí, gente, achar uma raiz dessa aí, ó. Vocês podem preparar uma gemadinha aí para vocês comerem. É uma vitamina e tanto. Meu pai sempre fazia quando tinha ele em casa. Ele sempre fazia com uma rejeira pequena em casa. Muitas vezes ele fez essa gemadinha para a gente estar comendo, gente. É muito gostoso. Olha, tira só essa casquinha por cima, ó. Olha que tem a madeira ali, ó. E aqui tem aquela casquinha. Ela pode estar verde, pode estar seca, do jeito que ela estiver. Olha aqui, ó. Agora eu vou estar colocando aqui, ó, três colherinhas de água. Vou colocar quatro. Gente, vocês não dão nada por isso aqui, né? Dão olhada pra vocês. Quem não conhece, agora quem conhece já sabe o que vai virar aqui. Gente, essa gemadinha já faz uns cinco anos que a minha mãe tem ela guardada. E deu pra mim, ó. E eu já tô com um ano que eu ganhei ela aqui guardada. E sempre passo em casa e eu resolvi gravar pra vocês verem como a gente faz essa gemadinha da raiz da madeira, gente. Vocês têm sentido o cheiro, gente. Quem conhece sabe que é uma vitamina e é muito bom. Vou bater aqui e mostro pra vocês daqui a pouquinho já. Vou acrescentar mais um pouquinho de água, porque eu quero que faça mais. Então eu vou dar pouco. Vou colocar mais água. Vamos bater ela até ficar igual uma clara. Como se fosse uma clara de ovo batida em neve, que ela fica bem firminha, durinha. Essa aqui fica igualzinha, bem durinha. Quando vier bem durinha, daí tá no ponto. Você pode tá colocando açúcar pra você comer a gemada. Ou pode você tá comendo ela pura também. O açúcar, gente, é uma delícia. E é uma vitamina, hein, gente. Isso aqui é uma vitamina muito boa pra gente tá fazendo pras crianças, pras pessoas mais idosas, pra tá fortificando a pessoa aí, ó. Isso aqui é uma vitamina, hein, gente. Faça aí quem bem conhece essa planta. E quem não conhece, nós vamos mostrar, deixar ali nos benefícios dela. Vamos deixar tudo aí pra vocês estarem procurando ela pra encontrar, gente. Ela é nativa. É na mata que vocês se encontram. Olha aí, pessoal, como que já tá, ó. Continua batendo aqui. Quanto mais bater, mais durinha ela fica. Dá uma olhada. Já não tá bom aí, ó. Ela fica durinha de não cair. Pode virar o prato e ela não cai, gente. Mas faça aí, gente. Quem conhece, deixa aí nos comentários pra mim. Quem não conhece, gente, procura conhecer. Porque isso aqui é uma vitamina muito boa. Meu pai sempre falava que os antigos faziam muito pra comer. Coloca bem pouquinho açúcar, porque é como se fosse um remédio. Gente, isso aqui pra aumentar a imunidade é muito bom mesmo. Faça, gente. Pra pessoas idosas, crianças. Quando a gente tava gripado em casa, meu pai falava que era boa a gente fazer essa vitamina. Faça a gemadinha, meu filho. Sempre ela falava e falava assim, faça a gemadinha. A gente conhece, desde que me curei por gente, meu pai fazendo essa gemadinha pra nós. Sempre a gente conhece por nome de gemada ou gemadinha. É uma raiz nativa, gente. Procurada mais assim, perto do cerrado. Vocês encontram a gemadinha. Mas eu vou tá procurando os benefícios dela e o outro nome. Vamos deixar lá na descrição, lá pra vocês tá vendo lá certinho. Vocês tá procurando. Encontrar isso aí e fazer pra vocês. Tá? Pra criança, pras pessoas em casa. É muito bom, gente. Olha, que coisa mais linda. Fica como se fosse, gente, uma clara de ouro batida em dez. Bem batida, dá uma olhada. Um pingo. Olha, gente, não coloquei nem uma colherzinha daquela de pozinho, igual vocês viram. Uma madeirinha daquela ali dá pra vocês usarem muitos e muitos e muitos e muitos. Muitas vezes. Muitas. Aqui na minha cidade eu não procurei ver se ainda encontro, não. Porque essa daí veio de Rondônia. Eu não procurei saber se tem. Mas com certeza deve ter sim. Porque aqui tem bastante cerrado, tem essa mata. Bastante mata aqui. Deve ter a gente encontrar sim. Gente, meu filho tá falando aqui que aqui no Paraná não se encontra. É mais procurado, mais encontrada, né? Não procurado, é encontrada. No centro-oeste, é isso, né? No centro-oeste. Mas aqui no estado do Paraná diz que a gente é difícil. Às vezes posso até encontrar, mas é rariedade. Porque eu ainda não vi aqui. Eu conheço bem. Eu vendo o pé, gente, conheço muito bem. Olha. Dá uma olhada, vocês estão vendo, gente? Dá uma olhada. E aí, ó. Ó, um suspiro, hein, gente? Se vocês pudessem sentir o cheiro que é, gente, é muito gostoso. Eu vou estar colocando agora um pouquinho de açúcar aqui. Olha aí, ó. Olha o tantinho só que eu tirei. Uma raspinha de nada, gente, olha. É uma madeirinha, né? É uma madeirinha, uma madeira, uma raiz. Uma raiz. Uma dessa dura muitos anos, né? Muitos anos, muitos anos. Você pode usar, você pode guardar. Acho que já tinha uns quatro anos que a mãe tinha guardado essa daí, que ela trouxe. Tava guardado, já trouxe do Alipona, tava guardado lá em Rondônia. E ela trouxe pra mim, já tem um ano, vai fazer quase um ano e... Faz dois anos que a minha mãe teve aqui e trouxe pra mim. E sempre falando pra mim, minha filha, faz gemadinha. Quando não tá muito bom, tá fraqueza, alguma coisa, faz gemadinha. Olha, o ponto é esse, tá vendo aí? Ó o ponto. Chegou esse ponto, gente. Vocês podem estar colocando o açúcar. Ó, colocar o açúcar agora. Dá mais uma batidinha. Vou colocar só uma colherinha de açúcar. Ó. Não ficar muito doce. Vou bater de novo e voltar comendo aqui junto com vocês. Não tô até com água na boca, gente. Faz tanto tempo que eu não faço. Eu via com a raiz aqui em casa e faz dia que eu não faço. Agora eu lembrei que tô um pouco meio querendo gripar, gente. Não tô muito boa também de saúde. Aliás, eu vou me prevenir. Começar a fazer minha gemadinha aqui. Pra mim já... Tá me fortificando aqui, hein, gente. Porque a minha imunidade é um pouco baixa. Então já... Eu tô com remédio dentro de casa e sem fazer. Mas agora, gente, quem tem aqueles remédios caseiros que tem em casa, vão usando aí, gente. Vão usando. Vamos aí... Pra aqueles que estão com imunidade baixa, procurar subir, gente. Aqueles que estão... Olha, gente, outra coisa. Eu deixo um recado pra vocês. Não saia de casa, hein, gente. Vão ficar aí dentro de casa. Vão estar aguardando aí essas quarentenas aí. O povo tá falando. É muito bom isso mesmo. É ficar dentro de casa. Tanto nós tá ajudando a nossa família, quanto as pessoas que estão lá fora também. Vão cooperar com os... Com os pessoal aí, gente. Que estão falando, pedindo pra nós ficar ficando em casa. Então vamos ficar em casa, gente. Agora chegou o tempo de a gente ficar quietinho dentro das suas casas. Com as suas famílias, seus filhos. E só vamos pedir pra Deus. Que Deus venha tá nos livrando e nos guardando. Ajudando nós esses dias difíceis que estamos passando. Mas com a ajuda de Deus nós vamos passar. Todo mundo vai passar. Se Deus quiser. Olha aí, gente. Agora vamos provar, né? Vamos comer aqui. Gente, eu queria que vocês tivessem aqui pra vocês. Olha. Olha. Hum, que delícia. Se vocês quiserem colocar mais docinho, pode ser. Eu gosto de comer uns doces. Olha. Tudo que é natural, gente, é muito bom pra saúde. Tudo que é natural. Coisa do mato, a raiz, gente. Faça aí, gente. Quem não tem, procura saber. Procura se informar, gente. Pra encontrar, pra fazer. Que é uma vitamina muito boa mesmo, gente. Não tô querendo insiduzir vocês, falar uma coisa que não é verdade. Isso é tudo verdade, porque eu me criei. Meu pai fazendo essa gemadinha pra nós. Sempre que nós tava meio fraco, alguma coisa. O meu pai sempre já falava, minha filha, bate uma gemadinha. Faz uma gemadinha. E a gemadinha que nós sempre fizemos pra nós é essa aqui, gente. Olha. Gente, tô quase terminando de comer já a minha gemada aqui, ó. E a minha irmã chegou falando aqui agora. Ela mora na mesma casa, mas ela tá na parte de cima lá. E aqui embaixo chegou aqui falando pra mim. Que tem vários nomes. E não é só esses nomes, não. E que tem outro nome que o nome é outro nome que o pai falava. Ela falou que é Boutica Inteira. Outro nome, gente. Mas eu vou deixar lá na descrição do vídeo os benefícios. Tem muitos benefícios, gente. Cansaço físico. Pra mulher quando tá amamentando. É uma vitamina e tanto, gente. Não tô exagerando. Mas vocês vão pesquisar e vão ver os benefícios da gemadinha. Uma raiz, gente, nativa que você acha no mato. Que faz essa gemada, ó. Vou deixar lá nos benefícios, lá pra vocês verem. Verem qual os benefícios da gemadinha. Pra vocês estar acompanhando. Mas acompanha aí e veja, gente. E quem conhece, gente. Deixa lá nos comentários pra mim. Quem conhece, quem já fez. Quem já conhece isso aqui. Deixa lá nos comentários. O negócio é gostoso, gente. É muito bom mesmo, gente. Muito, muito, muito. Vocês façam aí, gente. Deixam nos comentários. E vamos ver se vocês... Quem estiver gostando desse vídeo, já, gente. Manda deixando um like. Olha, gente. Mas dá like. Like, like aí, gente. Que o like ajuda o canal crescer. Porque ajudando... Quanto mais like, mais o YouTube vai indicando nossos vídeos. Então, tamo junto, gente. E que Deus abençoe a todos vocês. E que vocês... Olha, gente. Não esqueçam da gemadinha. Faça aí, gente. Então, na hora de nós recorrer pela mata. Pelos remédios naturais, gente. Então, nessa época, agora, nós procuramos tudo que o nosso velho pai falou lá atrás. Lá, que era pra nós fazer os remédios antigos. Do mato, folha, disso. Gente, vamos procurar, hein. Porque as coisas, cada dia que passa, ficando mais difíceis. Vamos valorizar os nossos velhos pais daqueles que falavam pra nós há muitos e muitos anos atrás. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Olha, gente. Fica todos com Deus. E Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, pessoal.